Tudo de boas? Aqui quem fala é o Caio, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E galera, nesse vídeo a gente vai jogar Dragon Ball Fury Sim, Dragon Ball Fury, esse jogo bem legal, bem legal de Roblox O que, só que, tipo, o que eu acho estranho Aqui, que eu era bem forte nesse, nesse mapa Aí aqui, isso aqui tava bem alto e como é que ele mudou, isso aqui era de outra cor E, tipo, resetou, não sei se você falou isso só comigo E também tá estranho o mapa Você entra e dá um aviso, você entra em outro mapa, automaticamente E tá meio vulgado E tem um barulho de fundo, vocês não reparam, tá? Espero que vocês tenham conseguido me ouvir Então, eu vou ter que ouvir, ouvir não Eu vou ter que jogar isso aqui tudo de novo E hoje eu dei uma jogadinha A outra informação que eu tô com agora é essa daqui, ó Que é o 5x20 Agora só faltou o F-Saiadins F-Saiadins, não É... que é aquele lá que eu tô pegando no começo No começo não No filme Ele fica com bastante raiva e pega ele Então, bora começar treinando aqui Pra gente conseguir Ele é quanto mesmo? 20? É 20 No começo é só você conseguir as transformações Mas depois Depois fica difícil que só Mas a gente vai conseguir, vamos lá O King já deu Já deu o King agora É... Agora a defesa No outro eu tinha, tipo... É... Tipo, eu tava com preguiça de... Opa a defesa Aí depois Já não dava mais Porque tava muito longe Eu ia ter que ficar um tempão É... fazendo isso aí Que eu tô fazendo agora E... Só depois que eu consegui chegar No... No número que eu tava, né? Então... É... Mas dessa vez eu vou upar tudo direitinho aqui, ó Tudo direitinho A agilidade eu nem preciso me preocupar Porque ela já vai subindo todinha, né? Então bora aí com os ataques aqui agora Só falta ele Pra gente conseguir o FCI again E... É... Eu vou... No lugar de Final Stand, né? Porque Final Stand ficou bem difícil agora Mas se vocês quiserem Eu posso trazer Final Stand aqui pra vocês Continuando lá no espaço É... Aí... Agora vai ter essa série Essa nova série aqui Dragon Ball Fury Aqui... Fury Fury Eu vou falar Dragon Ball Fury É... Vai ser a nova série aqui Porque lá que a gente vai estar Jogando E eu acho que eu passei já, né? É... Eu passei Então bora ver aqui, ó Então eu vou estar Trazendo mais vídeos De Dragon Ball Fury aí E... É... Logo no começo do vídeo aqui Já deixa o like no vídeo Já deixa o baixo Aqui é o like Aqui é o like, sabe? Já deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber novas notificações É... E adiciona esse vídeo As favoritas Bom, por favor E compartilha ele também Me siga nas redes sociais E... Se inscreva nos canais Que estão aí na descrição Também Que são do pessoal Pessoal da Flame Hero Então, ok Peraí que não Aqui É... Cadê... Falta o quê? Melhor... Ah não Já consegui agora Aqui, ó Aqui, ó 3, 2, 1 Vai Nossa Eu acho que Como... Tipo, primeiro eu entrava No Dragon Ball Fury Aí tava Dragon Ball Fury Só Deixa eu... Eu vou falar Dragon Ball Fury Tava Dragon Ball Fury Só Só isso Aí depois Quando você entrava Você entrava no mapa E aparecia tipo As letras assim No... Aqui, escrito Só que em inglês Aí eu não consegui entender Muito bem E eu... Depois eu vou prestar Mais atenção Nessas letras Vou ler e ver Se algo aconteceu, né Que aí com certeza foi E depois Que passou bem rápido Essas letras Aí Você vai Começar a carregar Outro mapa Que é esse aqui Tava Update Dragon Ball Fury E essa aí Eu acho Acho que Todo mundo Tipo Todo mundo Resetou Nesse jogo Então Aí vamos continuar Aqui E ficar bastante forte Agora eu vou colocar A próxima transformação É 25 Então eu já bora aí Eu vou colocar aqui Ó Aí eu já consegui Agora a próxima defesa Vamos lá A defesa do que eu Mas Tipo, mesmo que nem eu disse É bem... É bem difícil É upar os negócios E depois Se eu preferir upar o que? 5 mil? Não lembro Não lembro qual número Mas Ok, né E esse... Essa linha bem bonita Aqui O do anime Não é dessa cor Eu esqueci Parece que é marrom O cabelo Não sei Não lembro a cor E se puder Eu posso até deixar Na edição A foto dele Agora É... Talvez eu bote Talvez eu não bote Mas ok Vocês já viram aí Espero que eu esteja certo Que ele seja Marrom Com o cabelo A cor do cabelo Mas ok Aí Eita Eu passei No negócio Eu conversando Eu passei Da defesa Mas ok Pelo menos Menos um Para se preocupar Tem gente ali Também Só que eu não vou parar Porque eles são muito fortes E eu não sei Quando atualizou Não sei se foi ontem Que ficou assim Tudo em um lugar E espero que vocês tenham Conseguido o meu vídeo Por causa do Do barulho E também Se tiver travando o vídeo Eu não sei por que é Mas tá travando Se tiver travando o vídeo Mas pra mim Tá normal Pra mim tá normalzinho Tô jogando normalzinho Aqui ó Sem nenhum LED E pronto Pera Eu nem vi Qual o negócio É 30 É 30 Ah não É 25 É 25 Tô furrido Ah nossa Já passei Do super saiyajin Agora Aqui ó Su saiyajin Eu tô no 30 Já Ah falta só de etagem Então bora E de ataque Só Aqui ó Super saiyajin De rock Ele tem a ca saiyajin De rock De rock Eu sei nem se é ca saiyajin Mas ok Tô Tá quase Aí 30 30 30 não Né Mas vamos chamar de 30 Vamos ver aqui, o próximo é Super Saiyajin Ascender Ascender Super Saiyajin Super Saiyajin 2 é o próximo, ele é em 40 Vamos lá Pera, nem é me transformar né Mas ok, vai Tá bem mais bonito agora Acho que é por isso que eles já estão avisando Claro não, claro Mas se for ficar assim mesmo Vou pra ficar assim mesmo É porque eu já vou treinando do começo E posso gravar aqui pra vocês Então vamos lá, vamos lá Tá quase chegando em 3 mil Não sei quantos Não sei quantos Aí chegou, chegou, pera Não, não chegou ainda não, não cai Vocês tá se enganando, vocês tá se enganando Vamo lá É, o próximo é defesa Não, eu quero upar o Kiki que é chato Nossa, muito Cacofonia eu acho Acho que é cacofonia o nome Ele pega meus ataques né Acho que eu vou pegar agora Um cara falou aí Caio, quem? Caio Sou eu Mas meu nome tem um Y aqui Então não se escreve assim Mas ok Ah, é por enquanto que eu vou treinando aqui Na verdade não, porque pode passar do negócio E eu vou ter que reajustar a coisa todinha Eu não quero isso Só falta defesa agora Então bora ver aqui as coisas que tem pra gente pegar Um sardinho 2, ok Nossa, eu buguei o negócio Mentira Ah não, defesa não precisa né Pensei que eu tinha bugado e eu consigo pegar toda a tua informação agora Nossa Nossa, cara Muito bom Vamos ver aqui Mas será que dá pra bugar? Deixa eu pegar aqui O melhor futeu sardinho aqui Futeu sardinho supremo Ipê É, não deu É claro que não vai dar né Mas ok Agora eu tenho futeu sardinho Tchuu 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 O próximo é futeu sardinho lendário Eu tô falando muito sobre sardinho e ok Essas são as duas palavras que eu tô falando muito Mas... Ai, já ia falar Ai ai Vamos pegar aqui algumas coisinhas Bora ver, bora pegar isso aqui na frente É, vai ser... Eu não sei onde pegar aqui Deixa eu ver Qual será o... Até o que eu posso pegar Pera, deixa eu ver Posso pegar esse? Posso Eu não quero esse Eu acho que eu não uso muito... Muito... Muitos desses ataques Então deixa eu pegar logo Nesse dia Pode? Não, pode pegar E esse aqui? O quê? Eu consigo não pegar todinho Ah tá Deixa eu ver Gold, this bean Gold, that bean Gold, that bean Gold, that bean Gold, that bean Esse aqui ó Gente Filho que bom Eu já não posso Eu não posso ir Quer ver Esse aqui é qual? Esse aqui Supervention Esse aqui também Tô pegando tudo Eu já sei que... Eu já sei que... Eu já sei que... Eu já sei que... Mas como eu tô conseguindo pegar? Como eu tô conseguindo pegar tudo? Men... Não tudo, né? Tudo, tudo, tudo Então bora ajeitar isso aqui logo Eu não quero... Essas coisas aqui Não quero Eu só quero... Isso aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Eu quero... Cameraman errar Aqui ó, God God Cameraman errar Isso aqui é bem legal Deixa eu ver aqui E o Justice Justice Flash do lado Agora para pegar esse daqui ó Que eu tenho um combinho com esse aqui ó Que é muito legal E eu tenho um golpe também Que é outra dimensão É muito legal Vamos ver aqui Edit Firewalls E depois aqui Ah, nozinho Impact Será que eu sei pegar esse aqui? Não, não sei se eu não Ahn... Pronto, bora continuar aqui Agora com as transformações E upar a defesa aqui, né? Tá... Nossa, o cara é uma... Vê todo mundo falando aqui Acho que até o Lucas falou E aí pergunta se ele é BR Ou americano Nossa... O cara tá falando em português E pergunta se ele é BR Não Ou americano Eu tenho que conseguir isso aqui logo Que eu quero upar tudinho Pra ficar bem forte E vocês podem vir jogar comigo também aqui Que eu posso estar gravando com vocês aqui Vocês podem estar com mim aqui gravando e tudo Mas... Tá... Olha... Eu não consigo parar de falar mais ok Mais ok Mais ok E... Também... É... Especial outra palavra Mas... É... Eu posso acabar falando alguma hora Então vamos ver... Vamos ver... Eu queria... Eu vou... Eu vou pedir pra quem... Pra ver... Se eu posso testar um outro Mas ainda não Tá... E o próximo é o... É o sardinho Deixa eu ver se eu já peguei Já... E o próximo é o sardinho 3 Já peguei Mas bora... Eu quero mostrar pra vocês aqui Esse daqui ó Que bom... Eu quero também ver todas as informações né Porque é uma mudança Eu quero mudar Eu quero mudar Sessenta Eu não fiz sessenta caixa Eu nem tenho ainda Espera... Vamos ver... Tá meio bugado isso aqui né Isso aqui Tá meio bugado Vamos ver se eu peguei 3 O locker eu já não te sei ó O locker eu já não te sei O locker eu já não te sei pra lá Mas se eu peguei em 3 eu tenho Espera aqui ó O locker eu não sei Espera... Ah o locker eu tenho sim pra um... Espera... Vamos ver aqui Nossa É... Esse aqui é o que? É um locker normal tipo... Ah mudou o negócio Agora tem... Cabelo Tem cabelo agora Agora eu vou ver se eu peguei em 4 Pô... O próximo é o gotas O próximo eu peguei em 4 Nossa... Minhas informações será que tem ainda? Minhas informações tem isso? Nossa... É muito bonito 3 Super Saiyajin gotas Foi muito legal Transformando E fica tudo tremendo também Gostei, gostei Ficaram bem mais bonitas as transformações agora Vamos ver... É... Super Saiyajin Rei Agora o azul Cadê o azul? Aí... O próximo é... Super Saiyajin Blue Blue Vamos ver... Vamos ver como é a transformação Deve ser bem bonito também Ai ó... Gostei muito disso Não vem? É... 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 Se você é de um botei Bora ver o blanco Não sei porque botaram blanco Mas não sei Deve ser porque... Não é BR Mas tudo bem Ó... E bem legal também ó... Agora o... Eu acho que... É... Kaio quem? Deixa eu pensar de um botei Kaio quem? Agora você tem E eu acho que não vai não Acho que não vai não Deixa eu até salvar aqui não? Quem pode... Alvo pode bugar Agora não sei nem mas como... Eu vou par isso aqui Que... Nossa... Opa, eu acho que entendi Aqui tá quinto Quinto, tá Bora ver se é isso aqui mesmo Se chegar a 5 aqui, a 5 aqui Acho que eu já sei como é que é É porque no anterior Que eu tava jogando Era diferente Mas bora ver se é isso mesmo Quando chegar a 5 Na frente do Ki e do ataque Eu vou conseguir Eu vou começar a jogar de bloco o Kaioken Bora ver Por isso que eu acho que é o Kaioken Bem forte Ali E eu peguei no conho bem fraquinho Mas vamos ver Dá uma olhadinha Fica do lado dele Aqui, pronto Agora eu vou descontrovar E vamos ver agora o Ki Ou Ou não é não Não venha não Não venha não Não venha não, cara Entrou Nem Batei no nível feio Não venha não Não venha não Tô aqui, ó Vai pegar no teu amigo 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 Vai pegar no... Eu tô falando O cara tá achado já Pera Agora o outro Ponto Agora o outro Agora o outro Dribuei Oh oh, não dribuei não Corro Corro Corre O cara já vindo atrair em mim Ah não Ele tá... Ele foi pra lá Agora eu vou mostrar ele O pessoal Não Ele tá aqui atrás Vai daqui Não Mas eu ia ficar chato Ele tá bem embaixo Ele tá bem embaixo Deixa eu vim aqui pra... Pra ele ver que ele vai fazer alguma coisa Cara que ele ia me matar É o que? Como ousa Bate na minha bluma Governo Espera Eu vou acertar ele Espera Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu carregando aqui 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 Vem cá Vem cá agora Não, não seja não Não seja não Não tem medo de mim não Espera Deixa eu jogar aí pra longe só, né? Deixa eu recuperar aqui Vamos aí, ó Já morre Na verdade não morre não, né? Porque é mais forte que é, né? Claro Eu acho que vou dar uma corredinha, sabe? Vou ir pra bem longe daqui Porque eu não quero ficar aqui Né? Vamos pegar aqui o próximo Uma coisa, né? Uma coisa aqui que vai me ajudar muito Chamada Terra das Forças Ele não vai vir pra mim então eu vou vir pra cá logo E ele vai ficar treinando aqui agora Vamos ver É É Pronto Bora ver qual é a próxima transformação da gente aqui E pronto Mas galera Eu vou dar um corto no vídeo aqui E já volto Voltei galera Aí a gente vai continuar aqui A terminar A gente fazer um negócio aqui todinho E é só a gente É É Continuar aqui E conseguir Chegar no próximo subaçadinho Então eu não lembro qual é Porque já tem outro dia Mas eu vou ver agora Aí a gente vai continuar A gravação agora Porque eu tinha parado De gravar Aí eu já tenho outro dia Então deixa eu ver aqui Qual foi o que eu tenho certo Eu tenho certo aqui Então eu vou ver Foi esse aqui Não Deve ser que eu vou ver Não É menos É esse aqui Aí é esse aqui Eu vou colocar o quente Então o próximo que eu vou pegar Já eu vou ver Então vamos que eu tenho aqui Fazer um negócio Vamos lá É Batendo aqui ó Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu E é bem facinho Quase No começo No começo Depois vai ficar mais difícil E mais difícil Cada vez mais difícil E galera Eu fiz a gravação Ele tava meio travado Ele tava Meio não Tava super travado O jogo Então Eu não sei se é do computador Aqui Tá travando os negócios Mas Eu vou postar O vídeo Eu vou Enderizar ele Tudinho Vou postar ele Se tiver travando Muito Ou eu vou Ou deixou ele lá Eu vou tirar ele Mas ok Vamos ir fazendo aqui O ataque E eu acho que eu não vou pegar Nenhuma outra informação Nenhuma outra informação Nenhuma ataque Mas eu não vou bater ninguém Eu vou bater É Eu vou pegar sim Eu vou pegar Vou pegar esse Aqui ó E Cadê? 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 Esse aqui ó Esse aqui E mais Esse daqui Pronto Bem Não foi Ah foi sim Pronto, pronto Agora O primeiro transformação desses caras Aí agora eu entendi Na descrição aí Fala Que o cara parece que perdeu a conta Aí A conta Sei lá Ele perdeu a conta E Tá transferindo É Os dados Para esse Novo mapa aqui Eu acho que é isso Para a nova conta dele Então Então Se vocês quiserem saber mais Vocês vão no mapa Que eu vou deixar aí na descrição E E Lê aí Lê aí Lê aí na descrição É o Matheusinho que tá jogando aqui Ele mostra Eu joguei É o Matheusinho que tá jogando aqui Vamos lá Pera Ah tá Eu tô Pelo cá Vocês querem me acertar É o quê? Ó Fugiu porque aí sabe que eu vou matar ele Vem cá 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 Eu só quero conversar com você Não fugir não Eu quero conversar com você Vem cá Esse cara quer matar? O outro Lê aí Vem cá Eu quero conversar com você Vem cá Vem cá O outro Vem cá Outra dimensão Vem cucar vir Vai Vem cá Foi ele que começou Eu não falei que começou errado Eu não tenho que parar Eu não quero isso Eu quero gravar meu vídeo em paz Deixa eu a foto Vai, vamos continuar aqui Vai gravar Olha, olha Olha, ele vai ficar com a cabeça Olha Ele sabe que eu vou matar ele Mas ok, eu vou deixar, vou deixar Eu vou deixar Ok, vamos Vamos continuar aqui Se eu vim, essa eu vim, ela se mata Não vem não Eu tô quieta minha aqui, gravando o vídeo Ok, vamos lá Não é 15 não Tá, vamos parar E vamos pra porta Deixa eu falar pra ele que eu tô gravando Gravando vídeo Eles também, ah, eles também estão Eu acho Que legal Ok, vou continuar aqui Ficando forte aqui E esse cara vai fazer alguma coisa Não vai Mas ok, vamos Continuar ficando forte aqui Que nem eu e disse, né Então Eu sei que ele não vai bater em mim Mas ok, vamos ficar Pode, vai ser o vídeo No vídeo É Ai, ai, ok Eu tô quase chegando Eu tô quase chegando Falta um mil Não, um mil não Não falta mesmo Mas ok Espero, espero que essa Agora não esteja travada E que não esteja travando Quando eu colocar no YouTube Porque senão eu vou ter que tirar mesmo E fazer alguma coisa Eu já, eu já vou ver Vocês já estão Tá Escutando Pronto Pronto Saber pra ele aqui Pronto Ah, ele manda o saber E aí, vai Aí, galera Mandaram um saber aí pra vocês Vou continuar aqui Ficando forte Bem forte Que nem esses caras aqui Porque eu sei que eles são fortes Vamos pra outro lugar Acho que ele tá falando só com eles Eu vou ficar aqui Ou sigo eles, sei lá Sei lá Mas eu vou ficando forte Tem muita gente Sei lá Vá Adeus Ah, eu vou com eles É, achei que eles queriam que eu ia ir Pra eu ir com eles Pronto Já tava falando Tô bugado Eu falo todo errado Eu acho Sei lá Mas ok Vamos continuar Vamos continuar aqui E Pera Ah, tá Eu pensei que não tava o pano O negócio Mas tá o pano sim Vamos lá Vamos lá Tem o sarador ali Ó Sarador Ó o cara jogando No chão Ok, ó Certo, o Jardim 4 Eu acho Ah não, é o primeiro Deixa eu aceitar o Mateuzinho aqui Ó Mateuzinho 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 Ok Vamos lá É Cadê, cadê Ah Tá Falta muito ainda Eu acho Nossa Falta muito Eu acho Eu acho Não muito Mas falta um pouquinho Mas tudo bem Vamos ir Do que a gente consegue E eu sei que quando eu tiver upado Sei lá tudo Eu já volto Galera Porque Senão o vídeo vai ficar muito grande Vai demorar pra editar E essas coisas aí Vocês sabem, né Então Quando eu voltar Quando eu voltar Já volto Quando Daqui a pouquinho Eu volto Quando eu tiver Tudo upado Então Valeu Valeu E até a próxima E acabando o vídeo É Boa, galera Vou dar um teleporte 3, 2, 1 E Voltei Agora Galera Voltei Eu já tô quase conseguindo Eita Tô upando um negócio errado Eu já tô quase conseguindo Pegar o vovê Agora Olha aqui Eu consegui Eu vou ver Veja bem Esta cor Você não acha linda? Se eu fosse Dar o nome Como vocês costumam Fazer Seria Você Isso Eu super fero de envolver Tá bom Chega de referência Vocês gostaram Desta cor E da referência Demorou pra fazer Porque eu tava rompendo Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Deixa eu perguntar a eles Se eu posso fazer um teste Aqui, ó Nesse carador Nesse carador Aqui Fazer Um Trist Espero que eu não Esteja É sério Eu espero Realmente Que não esteja Travando Vamos ver aqui Vou fazer Como é esse teste Pronto Outra dimensão Eu nem tava falando com vocês Mas ok Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu nem tava falando com vocês Mas tudo bem Que eu tava muito concentrado Aqui Mas ok Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que não tenha ficado Travado A gravação E eu vou Se tiver ficado Travado Eu vou tentar Fazer alguma coisa Pra poder Não travar mais Então Vou lá galera Valeu Falhou E Tchau galera Fui Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E todas as coisas que eu disse Na metade do vídeo Falhou Tchau